Oi, povo lindo do meu coração, tudo bem? Cheguei! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Para quem não me conhece, eu sou a Lu. E no vídeo de hoje eu trago novidades. Gente, a pauta do vídeo de hoje é a respeito da monetização do TikTok. Sim, finalmente o TikTok está monetizando os vídeos dos seus criadores. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já peço que você se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, compartilhe depois, não pode se esquecer. E deixe seus comentários também. Então, sem mais delonga, bora para o vídeo. Pessoal, como todos já estão sabendo, o TikTok monetizou em novembro de 2022. E foi um reboliço, e foi uma confusão. Todo mundo correndo para lá e para cá sem saber o que estava acontecendo, se era verdade, se era mentira, porque desde quando eu me entendo como tiktoker, eu ouço muitos falatórios, muitas disse-me-disse, que isso, que aquilo, que aquilo, ou outro. Mas, realmente, dessa vez, é verdade mesmo. Eles decidiram monetizar, cumpriram o mesmo que eles tinham falado, sendo que precisa de alguns requisitos. Obviamente, porque não ia ser de graça, né, minha gente? Pois é. E, sim, apareceu para mim, lá no meu perfil do TikTok, já o programazinho aberto. É esse aqui, ó. Aqui, você vê todos os requisitos que você precisa para poder monetizar os seus vídeos. Ano passado, eu dei uma parada, porque eu fiquei desanimada, com a plataforma, tal, 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 deixei para lá. Mas, aí, como eu vi que estava mesmo, era de verdade mesmo, já estava acontecendo, eu resolvi retornar. E, logo assim que eu retornei, apareceu essa mensagem para mim. Sendo que, como vocês estão notando, tem duas setinhas já acesas, verificadas, e uma que não está. Pois eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, agora. Senta, que lá vem a história. Então, pessoal, os requisitos para você estar monetizando os seus vídeos são os seguintes. Primeira coisa que eles pedem, você precisa ter pelo menos 10 mil inscritos, de 10 em diante. Não adianta você, ah, estou com um K de inscritos, dois... Não, não vai monetizar nada, você não vai estar apto para isso. Então, vamos lá. Primeiro requisito, ter pelo menos 10 mil inscritos. Segundo requisito, que vocês estão vendo aqui no meu gráfico, que está em análise, que está cinza ainda. Eles pedem para nós batermos o total de 100 mil visualizações no decorrer de 30 dias. Como isso? Só na cabeça deles, né? Mas vamos continuar. Outra coisa. Você precisa ter de 18 anos para frente. Você não pode ser menor de idade para poder entrar nesse projeto aí. Então, recapitulando, pelo menos 10 mil seguidores, 100 mil visualizações no decorrer de 30 dias em todos os seus vídeos e ter acima de 18 anos para frente. Bom, gente, eu consegui só dois requisitos. Esse do meio eu não consegui, porque as visualizações, desde o ano passado, estão baixíssimas, não só para contas pequenas, como para as contas grandes também. Todo mundo reclamando geral. Mas isso aí é um outro papo, é uma outra conversa, é um outro vídeo. Bora voltar aqui. E tem mais assim, tem uma observaçãozinha aí nos negócios de vídeo, né? Já que já estamos falando de vídeo, tem uma observaçãozinha aí, sabe qual? Que vídeo de 15 segundos não vão ser monetizados. Apenas os vídeos de um minuto para frente que vão estar sendo contabilizados e juntando tudo para ser monetizados. Achei injusto? Achei muito injusto. Porque a maioria das pessoas que estão no TikTok sempre fazem aqueles vídeozinhos curtinhos de dublagem, de dancinha, etc. Qual a conclusão que eu chego com isso aí? Que vai monetizar bem rápido aquelas pessoas que têm aquele nicho, aquele conteúdo de novelinhas, de vídeos filmando o dia a dia. Que eu tenho visto muito... Alô, mas então se é assim, eu vou desistir da minha conta, porque nunca eu vou conseguir. Gente, eu digo para vocês, consegue sim. E eu tenho várias, várias dicas que eu vou estar no decorrer do tempo, eu vou estar passando para vocês. Mas, por hora, eles ainda estão presos a esses requisitos. Mas como essa plataforma é uma bem assim, nova e está sempre atualizando, eu digo para vocês, muita coisa pode mudar. Então, não desiste não do seu perfil, você que está aí na batalha, continua trabalhando. E lá na frente, você vem aqui nesse vídeo comentar. É, Lu, a sua dica foi bacana. As suas dicas me ajudaram bastante. Eu consegui. Quero ver todo mundo nos comentários, só com informações e com notícias positivas, tá bom? Em um próximo vídeo, eu vou estar trazendo para vocês, bem esmiuçadozinho, todos esses quesitos de como você conseguir diblar tudo isso aí, para que a sua conta possa ser, ó, monetizada. Então, não me abandona, não. Pessoal, o vídeo de hoje foi este. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as minhas notificações, tá bom? Eu conto com vocês, hein? Um grande beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!